O Ítalo foi jovem embaixador do Brasil nos Estados Unidos em 2015, cargo que deu a ele a oportunidade de fazer um intercâmbio para duas cidades americanas, uma experiência que de sonho virou realidade. A experiência toda lá foi muito boa pela oportunidade de conhecer outra realidade, de sair do meu estado pela primeira vez para fora do país e de conhecer pessoas de vários lugares do Brasil e dos Estados Unidos, de participar de atividades tanto em universidades como em escolas e também de workshops sobre liderança e projeto social durante o programa. A gente cresce realmente em vários aspectos, tanto profissional, pessoal, mas o crescimento pessoal em relação a expandir minha visão de mundo para entender um pouco melhor sobre a realidade do Brasil, sobre os países do exterior, como é que a gente se relaciona, como é viver em um mundo globalizado, esse foi o principal crescimento, que eu pude conhecer outra realidade e a partir disso olhar para a minha. O Valdean também cresceu muito com o intercâmbio voluntário que fez. No caso dele, foi para mais perto, para Colômbia, 47 dias em uma instituição para crianças com HIV na capital, Bogotá. Trabalhava com crianças que conviviam com o vírus HIV e AIDS. Com isso, a gente passava dias, um turno, por exemplo, nesse lugar, que era uma espécie de creche de acolhimento para as crianças, onde a gente conseguia auxiliá-las nas atividades de casa, tinha um contato melhor, maior, mais amplo, com o dia a dia delas, com o idioma do país em questão que a gente estava, além de também passar um tempo brincando com elas, assim, tornando o momento um pouco mais lúdico. O que o Ítalo e o Valdean viveram na experiência de um intercâmbio é algo único. A troca de culturas, hábitos e costumes, tanto de quem vem ao Brasil, quanto dos brasileiros que viajam para o exterior, engrandece a visão de mundo. São múltiplos esses benefícios, né? A gente vê que eles vêm com muita gana mesmo de tentar impactar a nossa sociedade de uma forma muito positiva e é muito interessante quando você começa a ter um contato mais profundo com eles, quando você começa a conversar com essas pessoas. Elas tentam entender muito do português, é muito engraçado porque eles ficam falando algum portunhol, às vezes falam inglês, né, nativamente. As diferenças que a gente tem culturalmente, a forma também como a gente lida e socializa com as pessoas ao nosso redor. Então, para eles, a gente é um povo muito caloroso, né? A gente é um povo muito próximo e é interessante a gente poder ver através dos olhos deles, quando eles citam isso, as diferenças que a gente tem na nossa sociedade e, às vezes, a gente deixa passar em branco e a gente não percebe, né? O Davi preside a IESEC, uma associação que promove intercâmbios com fins de voluntariado e, inclusive, ele já está de viagem planejada para o Egito. O presidente dá dicas de como se preparar para um intercâmbio. Se você precisa de um visto para aquele país, né, qual a língua nativa daquele país, qual a moeda, o valor da moeda, se ela é valorizada, se ela é desvalorizada, quais são as melhores épocas do ano que você pode conhecer aquele país, até porque isso vai melhorar a sua experiência. E aí, no geral, procurar mesmo dicas, assim, a gente sempre encontra algo bem diferente que vai tornar aquela nossa experiência mais motivadora, sabe? A gente vai buscar alcançar ela. Com tudo planejado, é só pegar as malas e ganhar o mundo. Quem já viveu a experiência de um intercâmbio garante que é inesquecível. É uma experiência que mudou a minha vida, no caso, porque foi uma outra forma de observar também como pessoas que convivem com HIV e AIDS conseguem ter uma vida tranquila, embora algumas pessoas levem isso como tabu, hoje em dia, né, até hoje, no caso. Mas conviver com crianças de outro país, assim, conseguindo aprender com elas, não só ensinando, né, porque a gente auxiliava nas atividades de casa, foi uma experiência muito boa, principalmente na questão cultural. Estar fora de casa, estar fora do país natal, com pessoas que você nunca havia visto e em um idioma diferente, é uma experiência totalmente nova e faz com que você consiga observar outras formas de lidar, tanto com o dia a dia lá, como com o dia a dia aqui.